Teu nome? É Jorge Jorge? Aliane Aliane Como é que chegaram na terapia? Como é que era antes desse tratamento da vida amorosa e familiar? Bom, pastor, eu cheguei aqui destruído, né? Acima de toda a área sentimental, mas todas as áreas, né? Eu vim já de mais de 30 anos no homossexualismo Vim mais de 20 anos de outra denominação E hoje você está casado com ela? Hoje nós estamos namorando, né? Já planejando o casamento Mas e aí, como é que mudou isso tudo? Pastor, numa chamada pela TV, eu ouvi o bispo Renato falando de relacionamento, do espírito do amor E aquilo me chamou a atenção, porque até então eu nunca tinha ouvido falar desse espírito do amor E interessante que eu cheguei aqui na quinta-feira, numa quinta-feira Realmente descrente, né? Porque mais de 20 anos numa igreja evangélica Achando que conhecia Deus, mas com a vida destruída Até cheguei a ter um relacionamento com uma moça na igreja Mas era assim, eu dentro da igreja eu estava com ela Mas saía, vivia aquele conflito Então, foi uma vida de sofrimento Mas o primeiro dia que eu cheguei aqui, na quinta-feira, pastor É como tudo aquilo saísse, sabe? De dentro de mim, sabe? Deixa eu ver se eu entendi Não fazia diferença para você quem estava do teu lado Porque tinha algo dentro de você que você não conseguia resolver Exatamente, exatamente Dizia algo que, por mais que eu tentasse, pastor Eu gemia, eu chorei, eu por diversas incontáveis madrugadas Eu chorava para Deus Eu falei, meu Deus, por que isso acontece comigo? Falar para Deus, então por que o Senhor não me mata? Por que eu estou na igreja e estou fazendo essas coisas? Porque você desejava a morte? Desejava Desde criança Porque de criança eu já venho sofrendo abusos Sofri abusos por parte de vizinhos Padres Algumas pessoas que, ao longo da minha vida, foram Eu fui sofrendo abuso Então Chegou aqui despedaçado por dentro Totalmente, pastor Sem rumo Na verdade, sem perspectiva de vida Eu, sinceramente Deus me trouxe aqui Realmente eu Já Nas últimas Nas últimas vias De uma vida que estava sem sentido mesmo Como é que começou a mudar? Pastor, mudou Quando Primeira vez Quando eu vim na terapia O primeiro passo? Foi o primeiro passo Eu Vim na quinta-feira Depois eu continuei Vim na sexta No sábado E fora isso eu já vinha, pastor Com uma vida de vícios Porque Prostituição Pornografia Internet Bebida Mais de Quase de trinta anos Nesses mesmos vícios também Afora O homossexualismo O que aconteceu dentro da terapia Que fez você entender Que você precisava mudar Se corrigir algumas coisas? Pastor, eu comecei a dar ouvido Aquilo que o homem de Deus falava Que acima de tudo eu tinha que permanecer Obedecer Que não De nada adiantaria eu vir E não colocar em prática E acima de tudo, pastor A entrega Me entregar No altar Colocou toda a força Toda a força, pastor Toda a força Porque eu sabia que desse altar É que viria a transformação da minha vida Eu já sabia que não tinha outra possibilidade Era deste altar Você também chegou com um histórico ruim? Terrível, pastor Eu venho de quatro relacionamentos Três filhos de pais diferentes Vários abusos Três filhos Cada um filho de um pai É, na verdade eu tenho quatro filhos Tenho dois filhos com um E mais outros dois Fora o restante das Outras coisas que me aconteceu No longo da minha vida Que eu sempre procurei família Sempre quis ser mãe de filho Ser esposa Mas nunca consegui Mãe conseguiu ser Mas feliz não? Não Fui mãe Esposa eu nunca fui Felicidade eu nunca tive As pessoas às vezes se aproximavam de mim Somente para aproveitar Eu era uma pessoa muito fraca Me entregava assim A todos Ao rosto assim Ria para me achar Poxa vida que bacana Gosta de mim ali Eu já estou E achava que era por esse lado Você chegou a pensar que pelo fato De ter três filhos Ninguém iria lhe querer? Com certeza Eu cheguei aqui assim Cheguei aqui assim Cheia de razão Eu sou aliena E não tenho homem nenhum Que vai me dominar Eu criei quatro filhos sozinha Porque eu fui abandonada Por todos eles E eu não E eu não vou ter ninguém A partir daí não vou ter ninguém Não tenho mais Não tenho mais sonhos Família não existe Instituição família já era Como é que está hoje? Hoje eu estou outra pessoa Eu vou ter família Eu vou realizar o sonho De casar na igreja De vestir tudo De tudo que eu sempre sonhei Trinta anos depois Vem acontecer Quando eu já imaginava Que não tinha mais jeito Para a minha vida Se imaginava Depois de vinte anos Vivendo o que você viveu Estar aqui no altar hoje? Pastor, nunca Na verdade Eu sempre Eu nunca me imaginei Gostando de uma mulher Nunca me imaginei Até perdão da palavra Sentindo atração física por mulher Mas é incrível Que o próprio Deus Sabe Mudou de dentro para fora Sabe Então eu fico pensando Meu Deus Muito mais o que o senhor vai fazer Muito mais Então Vida é transformada Pastor Vida é transformada Amém